O Moreno produziu uma matéria, ela estava na escalada e eu já deveria ter chamado. Coloca o vídeo do momento em que essa motociclista foi atropelada. E o rapaz, o motorista que causou esse acidente, esse atropelamento, ele acabou fugindo do local, como o vídeo mostra. Mais adiante, ele acabou sendo detido. E o Moreno oportunizou a ele de tentar explicar por que você não parou lá, por que você não prestou socorro para a vítima? Vamos acompanhar a matéria feita pelo Fernando Moreno e toda a equipe que adentram a madrugada. Play neles. Exatamente aqui na Fernando Corrêa, neste ponto que vocês estão vendo esses destroços, o final, onde ficou a motocicleta. Acidente este que deixa uma pessoa em estado gravíssimo no hospital. Uma mulher. O que vocês estão vendo? Destroços, pedaços da motocicleta e marcas pelo chão. O acidente, ele acontece a pelo menos uns 500 metros daqui de onde nós estamos. Olha aqui, vai dar uns 500 metros, sentido contrário. Mais abaixo aí está o nono-back, sinaleiro, né? Tem um semáforo lá embaixo. Lá ele faz o strike. Ele acerta a motocicleta e vem nesses 500 metros, mais ou menos, arrastando a moto até aqui onde nós estamos. Vamos, ele vem arrastando a moto de lá até aqui, até ela parar exatamente aí. Desde Jaceara, antes, quando eu estava, estavam me acompanhando para tentar... Não sei muito bem, porque lá em Jaceara eu parei e informei a situação para a polícia militar. Eu acho que era alguém que queria roubar o carro, alguma coisa assim, não sei. Porque eu também não sou nem daqui, não tem porquê. Pois é, mas você vem de Jaceara, você desce a serra toda e a gente te... Só que eu parei, eu parei na polícia militar de Jaceara, eu parei na PRF do caminho para informar a situação, na primeira PRF, e eu parei na segunda PRF também para informar a situação. O nome desse rapaz é Lucas Guerra. Segundo ele, está indo para uma cidade chamada Nova Canaã, onde mora a mãe dele. Ele é do Paraná, está visitando a mãe. A mãe e o pai são separados. E ele diz para mim aí que dá sinal para as pessoas saírem da frente dele, para essa motociclista sair da frente dele. Ele avança o sinal. Ali eu peguei e dei sinal com ela para a moto, para ver se ela saiu da frente. Ela não saiu. E aí eu peguei e arranquei o carro. Ele avança o sinal e comete este atropelamento. Veja a frente da caminhonete. Sem a grade. A moto fica enganchada justamente aí, na frente da caminhonete, no para-choque da caminhonete. A vítima está no hospital, Emily Vitória. Esta menina casada, marido desesperado no hospital com ela, uma garota jovem, não é? E só não foi pior porque ele a derruba da moto, cai, fica estirada. E além do acidente com a motocicleta, ele bate mais dois carros. Ele passa entre um carro e outro, batendo, e sai em disparada, nesse sentido, sentido centro da cidade de Cuiabá. O Lucas Guerras, 22 anos, ele, a gente não sabe o que foi que deram para ele, o que foi que ele tomou, o que foi que aconteceu. Se tinha alguém realmente seguindo este rapaz, dizer que pode ser que alguém queria roubar a caminhonete dele. A caminhonete dele é visada? É visada. De repente pode ser até verdade, pode ser da cabeça dele também, que alguém está me seguindo, alguém vai me roubar? A gente não sabe. O advogado vai atender ele. O sogro da Emily conversou com a gente, bem triste, bem emocionado com tudo que aconteceu. A moto enganchou no veículo e ele levou, você levou arrastando, ela caiu da moto e ele continua até batendo no outro veículo, né? E ia bater a moto e a moto ficar, e ele continua seguindo. Tipo, ele andou pelo menos uns 200, 300 metros com a moto enganchada. Mas ela caiu bem atrás, né, Marlon? Está bem que ela saiu da moto, né, Marlon? Sim. Ficou uns 300 metros para trás, não foi, Marlon? Ele viu que bateu nela. Ele viu, né? Ele percebeu a moto. Ele viu, não tem qualquer... Os veículos sabem que bateu e está enganchado. E a moto, a moto continua enganchada e ele continua levando. Aí ele bateu no outro veículo e a moto bateu no outro veículo e escapou e ele seguiu reto. Mas os motociclistas em Cuiabá precisam redobrar muito, mas muito. Quanto mais você pensar que você tem que ter cuidado, você precisa ter muito mais. Porque não é fácil. Você ser atropelado por trás, sem saber o que está acontecendo, tudo isso pode acontecer a qualquer hora, principalmente à noite. Margens do Neide São Garcia, com o Marcelo Augusto, o Fernando Moreno, para o programa do Pop. Olha, irmão, eu vou fazer como o Moreno. Eu não vou fazer uma afirmativa irresponsável, que você ingeriu isso ou aquilo outro, ou algum remédio que você toma. Eu estou supondo, porque assim, dizer que você não percebeu que atropelou a Emine, é quase impossível. Volta o vídeo lá, do momento onde ele, então, falou para a nossa equipe que ele achou que estava sendo seguido. É isso. Que alguém estava seguindo a caminhonete dele para roubar, para sequestrar, desde já se ara. E aí, ele, na Fernando Correia, o vídeo. Isso, filhão. Aí, o vídeo ali, mostra que ele sentiu o solavanco da caminhonete, ele percebeu que atropelou a moça, e ainda assim, não parou para prestar nem o tipo de socorro. Primeiro ponto é melhoras a essa moça, que Deus restabeleça a saúde dela. Agora, segundo, ele é que tem que realmente explicar a verdade. Eu não estou duvidando que ele estava fugindo de algo com o comandante, mas há de duvidar que ele não percebeu que quase matou a moça, pô. Rapaz, ele desviou de um poste ali, ele entupia no poste ali. Você viu, vovô? Depois daquela imagem ali, pode deixar, comandante. A moça... Olha lá, rapaz. Outros carros ele atinge e vai embora. Nada. E tudo isso, o guri achando que queriam matar ele, queriam roubar o carro. Eu estou perguntando, numa avenida movimentada como a Fernando Correia, depois de fazer tudo isso aí, ele não parou. Ele seguiu adiante. E olhando no retrovisor, ainda viu que alguém estava seguindo ele para roubar. Eu não posso ser irresponsável de fazer uma afirmativa. Mas ele quase matou a moça, pô. Ele não parou no local, não deu nenhuma assistência. Ele não sentiu que o carro atropelou, bateu, arrastou a moto. Oxe! Tomara que, no mínimo, ele arque com todo o tratamento. E que ela tenha saúde restabelecida. Rapaz, a Fernando Correia, eu mostrei agora há pouco, um pop zap na Fernando Correia. É uma das avenidas, dona, mais movimentadas aqui em Cuiabá. Que hora que é ela que está ali aparecendo? Sete da noite? Sete e meia. Sete e meia. O trânsito já deu uma diminuída, mas ainda está tenso. Ali é o quê? Fernando Correia Centro, é? É Fernando Correia Centro, né? É, ele passa antes. Só uma referência. Ah, é perto do supermercado, é aqui pra trás, nonobec, rapaz. Olha, é porque ali tem a rotatória, é um supermercado que tem ali, tem o nonobec, olha lá, olha lá onde ele vem. Uma rapaz, bate perto do nonobec e segue. Ali é uma subida, vovô. Pois é, mas ele continua na subida, rapaz. Eu vou falar. Bom, primeira preocupação é a reabilitação dessa moça que foi atingida, a Emily, e melhoras a ela, é o que a gente deseja. Só que eu queria uma segunda matéria, viu, deles, pra gente trazer, e não com o advogado, o advogado é o menos culpado, pô, ele está defendendo o cliente, ele estudou pra isso. Pra saber o que aconteceu. Ele seria do interior. Não, que ele é do interior, eu vi, ele já estava perto da casa da mãe dele. O problema é que a moça que ele atropelou pode não visitar a mãe por algum tempo. Então, só pra gente oportunizar, o que teria acontecido de fato. Porque ele falou que estava sendo seguido. Aí a imagem aparece ele ali, em frente ao nonobec. Desde já se aram, continuaram seguindo ele? Não estou duvidando, comandante. Olha a cena ali, pô. Ele atropelou, quase matou a moça, e ele segue na subida, tirando fininha de outros carros, não parou por nada? Então, é só ele pra explicar. Filho, você toma remédio? Você estava sem? Você bebeu alguma coisa que deu? Eu estou perguntando. Não, eu vou chamar o Didio. Eu já avisei a audiência. Aquela matéria que a gente rodou agora há pouco, senhores, onde na Fernando Correia, ali logo após o nonobec, o rapaz que estava utilizando a caminhonete, essa cena aí, ele atropelou, não prestou nenhum tipo de apoio para a motociclista Emily, que está internada, e tomara Deus que ela se reabilite. Enquanto a gente estava na matéria, o Didio, ele fica o tempo todo falando com a nossa equipe. Ele diz, Popão, Popão, esse assunto aí não acabou, não. Eu falei, qual é o assunto, Didio? Ele falou, desse guri aí que está falando que estava sendo seguido, algum ladrão, algum sequestrador. Coloca o homem do chapéu, coloca o homem do chapéu. Ô Didio, você já está na tela ao vivo? Conta tudo para a nossa audiência envolvendo esse motorista aí, por gentileza. Muito bem, Popão. Após essa reportagem que repercutiu aí com o atropelamento e a fuga desse rapaz, que tem o nome de Lucas Vinícius Rocha Guerra, que negou aí e obtiu socorro para a vítima do atropelamento no semáforo em Cuiabá, ele foi liberado ontem mesmo, no final da tarde. Só que ao ser liberado, ele acabou se envolvendo em outra situação. Bem próximo aqui da Igreja do Rosário, estariam ali policiais da Cia Centro parados. Até que viram essa caminhonete em atitude suspeita. A partir do momento que foi verbalizado para que ele parasse e que ia ser feita uma checagem, sem saber quem seria esse rapaz, que é o Lucas Vinícius Rocha Guerra, o que aconteceu? Ele pegou a sua caminhonete, jogou para cima dos policiais, quase matou os policiais, houve disparos efetuados para que pudesse parar a caminhonete, acreditavam que seria algum bandido roubando caminhonete ou algo parecido. E quem vai contar para a gente a história aqui é o Major Borges, que está à frente aí dessa situação para poder nos trazer melhores detalhes. Primeiramente, para o senhor aí, é um boa tarde e a gente gostaria de saber. O Lucas Vinícius, após a liberação, num termo circunstanciado, que ele assinou na delegacia, o que chamou a atenção naquele momento ali na Praça do Rosário? Boa tarde a todos, ao Pop, ao Giovanni. Ontem à noite, por volta das 20 horas e 40 minutos, uma viatura da Cia Centro estava em rondas ali em torno da Praça do Rosário, Igreja São Benedito, quando deparou com esse veículo Hilux, que tem um alto índice de furto aqui na região de Cuiabá. Entrou rapidamente na rua, que é uma rua morta, e tinha um evento ao final. Então, a guarnição, suspeitando daquele veículo, tentou fazer abordagem, mas o condutor não acatou as ordens de parada, jogou o veículo contra a guarnição, sendo necessário realizar disparo para conter injusta agressão, furando o pneu do veículo e acertou também a lataria, mas ele não parou, fugiu da guarnição, foi parado apenas por uma viatura do 1º Batalhão, já na Avenida Fernando Corrêa da Costa, ali próximo da UFMT. Lá na UFMT, no momento que ele foi parado, qual que é o argumento dessa vez? Estariam perseguindo ele? Ele estava com conversa meio desconexa, assim como a primeira situação que ele se envolveu aí, né? Estava desordens nas vestes, o carro estava uma bagunça aqui só, né? Eu acredito, eu até tenho informação, eu queria que o senhor falasse para a gente, que o Lucas Vinícius, ele é da cidade do interior. Os senhores fizeram contato com familiares, procuraram saber quem é esse rapaz? Sim, o condutor da ocorrência, o sargento Reis, manteve contato com os pais do Lucas, né? Que são separados. O pai dele mora no Paraná, em Curitiba, né? Curitiba. E a mãe dele mora em Nova Canã do Norte, né? E segundo alguns policiais militares que também moram em Nova Canã do Norte e lá trabalham, essa pessoa de Lucas, ele causa bastante transtorno para o lá e é um usuário de droga, né? A caminhonete é de propriedade dele ou emprestada de alguém? A caminhonete é de propriedade do pai dele e ele, segundo ele, né? Estava transportando esse veículo vindo de Curitiba, passou em Coxim, né? Chegou em Cuiabá e estava deslocando para a cidade... para a cidade do Paraná, né? Desculpa, a cidade do Pará, que é a cidade de novo progresso. E esse veículo era uma entrada de um pagamento de uma fazenda que o pai dele estava negociando com a pessoa lá. O pai sendo conhecedor, tendo conhecimento do filho que tem ou dos familiares de inúmeras situações, ocorrências ou dirigências que ele já participou, não é muita responsabilidade para o mesmo? Com certeza, né? Isso tudo vai ser apurado pela Polícia Judiciária Civil, né? E o pai, com certeza, deveria se atentar um pouco mais quando dá entrega desse veículo para o filho, né? Que deslocou lá de Curitiba e causou o maior transtorno aqui em Cuiabá e se envolvendo em duas ocorrências policiais. O major, na primeira, quase ele matou uma mulher, omitiu socorro, ele fugiu, né? Até ali foi entendido, compreendido, foi narrado e ele deu a versão dele. Aí, novamente, ele volta a se envolver com outra situação. Foi liberado na primeira. E nessa segunda, o que aconteceu com ele? Na primeira situação, ele respondeu um termo circunstanciado de ocorrência, né? Vai responder isso judicialmente depois. Foi colocado em liberdade, foi entregue novamente o veículo para ele, é o que cabia naquele momento. E poucas horas depois, né? Quase quatro horas depois, ele se envolveu em outra ocorrência. O que resultou nessa segunda ocorrência? Foi feito três infrações de trânsito para ele, né? Por direção perigosa, desobediência e a CNH dele também estava vencida desde dezembro do ano passado. E também foi tomada a medida administrativa de remoção do veículo para o pátio do Detran. Deu flagrante? Deu flagrante. Foi feito flagrante e foi também constado no boletim de ocorrência a forma de tentativa de homicídio tentado contra os policiais militares. Há grande possibilidade, Paulo, porque nesse momento que ele passando pela audiência de custódia ele vai ser liberado, mas é algo que deve ser aí chamado a atenção até provocado os familiares, né? De quem é a responsabilidade dentro do histórico tão pesado, né? De agressividade, de transtornos, a qual tem esse aí o rapaz com o nome de Lucas, que é do interior do estado do Mato Grosso, Papão. O Didio, agradece o Major Borges aí pela atenção de atender a nossa equipe, de trazer atualização. É impressionante, Didio. Enquanto você e o Major Borges ia narrando, a gente aqui ia se assustando ainda mais. A senhora em casa ouviu? Olha quantos quilômetros o Lucas percorreu e quanta tragédia ele poderia ter feito, rapaz. E veio fazer uma delas na Fernando Correia, porque tem uma mãe de família, tem uma moça que está hospitalizada, pô. Aí, nessa mesma hora, nesse mesmo dia, ele foi para a delegacia, foi colocado em liberdade e o Major Borges atualizou com o Didio que no centro da capital ele se envolveu em uma outra ocorrência e foi preso. Certamente deve passar por uma audiência de custódia. Ali, nessa cena, já era o suficiente, né? A fina que ele tira do poste e a explicação que ele deu para o nosso repórter de que alguém estava seguindo ele desde de jangada. Agora, não foi de jangada que ele começou a vir, você viu, Diniz? Foi do Paraná. Na medida que o Major Borges ia falando, aí o Major também falou assim, ah, e a caminhonete era parte da entrada numa fazenda que o pai estava negociando. Só que a caminhonete já não vai valer o mesmo, filho. Mas, a essa altura, essa é a menor das preocupações. É a Emily que está internada, hospitalizada e tomara que a família arque com todas as despesas. O Dígio, você fez muito bem de trazer essa atualização. Aqui, quando o Moreno conversava com ele e o advogado ali acompanhou tudo, a gente no estúdio também achou bastante estranha a conversa e o conteúdo dela. Eu estou ouvindo, comandante, voltar no assunto da caminhonete. Ok, comandante, eu estou ouvindo sim. Comandante, você está me orientando que chegou um vídeo. É esse o vídeo que está no ar ou eu vou colocá-lo ainda? Então, é esse que está no ar agora? Ok, comandante, eu vou assistir junto com a audiência. Ele tem algo? Ah, bispo, para, pô. Para, gente. Para, pô. Já passou da hora do rapaz aí com o nome de Lucas aí e ele continuou preso, pô. O cara estava sob efeito de alguma coisa, gente. Eu não vou ser irresponsável de fazer a afirmativa antes de atropelar a Emily. Olha o que o cara fez, pô. Ali não é a Emily ainda, né? É o momento em que ele atropela a moça. Ah, é um outro ângulo. Ah, para com isso, gente. Falar que ele não viu, estava fugindo de alguém. Olha lá, pô. O sinal, na medida que abre, ele já avança. É a Emily ali na frente. Não, obrigado, comandante. É que eu estou vendo junto com quem está em casa. A audiência, eu estou vendo esse vídeo agora. São dois motociclistas. Um ainda fica parado lá tentando entender. O mesmo motorista que apareceu... Agora é um vídeo novo que chegou em nosso programa novo que eu digo, dona, que a gente não utilizou ainda. O momento... Ali, ao lado direito, ali é o Nonobeck, né? O lado direito ali, aquela grade ali, é o Nonobeck, só para a gente se localizar. Aí é o momento em que o Lucas atropela a Emily, que está parada corretamente. Gente, alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa não está. e não vai ser eu, eu não sou perito de trânsito para poder pontuar. Porque, olha ali, aparece. Impossível ele argumentar que não viu arrastando a moto. Graças a Deus, a Emily saltou, a Emily não foi arrastada, né? Mas está internada. Muito obrigado quem enviou esse vídeo. Não, eu me localizei, comandante. É porque eu já imaginei ali que seria um outro momento, seria um outro momento, um outro atropelamento. Não, ali, perfeito, o Nono Beck, ele segue, ele vai, segue adiante, foi para a delegacia, saiu pela mesma porta que entrou, e aí pegou o carro e foi para cima de uma viatura da polícia militar que fez o acompanhamento e ele foi preso. Ele ainda vai passar por uma audiência de custódia. Essa caminhonete, o Major Borges já atualizou agora há pouco, que ele estava indo para Novo Progresso, é isso o nome do município? Lá em Pará. Ele estava levando a caminhonete porque a caminhonete seria parte de uma entrada numa compra de uma fazenda. O Lucas, que é o motorista da caminhonete, ele está detido e deve passar por uma audiência de custódia para saber se vai ser colocada em liberdade ou não. Ei, rapaz, melhoras para a Emily, melhoras a ela, é o meu desejo. Não, comandante, eu levei um susto quando você falou, falou, volta no motorista do carro, eu falei, é outra? Outra vítima? não, comandante. Outra vítima.